Pare Solidão está matando a gente Sufocando a nossa paixão Então pare Liberta o meu coração Se fosse uma ou duas vezes Eu não ligaria Ciume e alguns defeitos Todo mundo tem Mas quando o amor machuca E passa da conta Fica como eu querendo Ficar sem ninguém Se fosse falta de carinho Eu entenderia Mas todos os meus pensamentos Foram pra você Só se eu vi chegar a noite Vi raiar o dia Ir embora a alegria Que eu tinha de viver Um grande amor Um grande amor Não faz assim Não faz assim Você se esconde de você Dentro de mim Não é amor Não é amor Tente entender Tente entender De uma vez que eu não fui feito pra você Se fosse falta de carinho Eu entenderia Mas todos os meus pensamentos Mas todos os meus pensamentos Foram pra você Só se eu vi chegar a noite E me raiar o dia E me raiar o dia Ir embora a alegria Que eu tinha de viver Um grande amor Um grande amor Não faz assim Não faz assim Você se esconde de você Dentro de mim Não é amor Não é amor Tente entender Tente entender De uma vez que eu não fui feito pra você Pare Até quando você quer mandar e mudar minha vida Pare Meus desejos e suas vontades estão divididas Solidão está matando a gente Sufocando a nossa paixão Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração Liberta o meu coração Não se encontra um grande amor Nas avenidas Nas esquinas Ou na solidão De um bar Pode ser uma paixão Enganando o coração Mas depois Nem é bom lembrar Não se encontra um grande amor Não se encontra um grande amor Um passatempo São momentos Uma transa por transar São mentiras Quem quiser Quem quiser tem que pagar Mas depois Nem é bom lembrar Lembrei de você Passou por mim Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Lembrei de você Eu mudia Quando a chuva caía Seu rosto ainda está vivo No meu olhar Te amei Te amei de um jeito Tão puro Saquei pra nós dois Um futuro Mas o rio é pouco demais Pra quem busca o mar Passou por mim Passou por mim Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim como um pentaval Me deixou assim, me fez tanto mal Mas eu consegui deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida que não voltam mais Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida que não voltam mais A primeira namorada, a professora do jardim Companheiros de estrada, não se lembram mais de mim A amizade abandonada, só colegas de profissão A família separada, meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Pra aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Pra aprender então a dar valor Ao nosso amor Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida que não voltam mais Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida que não voltam mais A primeira namorada, a professora do jardim Companheiros de estrada, não se lembram mais de mim A amizade abandonada, só colegas de profissão A família separada, meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder É que chorar, ter que sofrer Pra aprender então a dar valor Ao nosso amor Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer, pra aprender então a dar valor Há um grande amor Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer, pra aprender então a dar valor Ao nosso amor, não vá, não sei, viver sem o teu amor Não vá, não sei, viver sem o teu amor Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer, pra aprender então a dar valor Há um grande amor Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer, pra aprender então a dar valor Ao nosso amor Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com essa saudade bandida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejos, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal contudo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso, preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, quer me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Faz minha vontade, vem me dar prazer Faz minha vontade, vem me dar prazer